Olá, o Estrebo Sul Notícias começa agora e nesta edição você vai ver. Mesmo diante da pandemia, o uso de máscaras continua questionado. A empresa instalada em Cambuí garante sustentabilidade na construção civil. Depois de mais de oito meses fechado, o Cine Cambuí reabre as portas. E os últimos números do coronavírus aqui na região. O Estrebo Sul Notícias está no ar. Começamos esta edição apresentando uma reportagem a respeito do uso de máscaras nesta pandemia. Já é mais do que provado a eficácia na utilização do equipamento para evitar a transmissão do coronavírus. Mas ainda há quem derrespeite tal norma de segurança e busque meios para sua não utilização. Um médico em Belo Horizonte vem oferecendo atestados médicos via redes sociais a pessoas que não querem utilizar as máscaras neste período, contrariando diversas orientações sanitárias. O Conselho Regional de Medicina está investigando o caso. Mas afinal, há alguma norma legal que impeça o uso deste acessório fundamental no combate à proliferação do novo coronavírus? Este foi o Estrebo Sul Notícias esta semana. Para rever nossas reportagens, basta acessar a nossa página no Facebook, no www.facebook.com.br Agradecemos a sua audiência. Tenham todos uma ótima semana e bom feriado. Se cuidem. Tenham todos uma ótima semana e bom feriado. Tenham todos uma ótima semana e bom feriado.